Se eu tivesse tido aquele filho, ele estaria hoje com uns 11 anos de idade. Por que você insiste nisso, Tony? Ele não é o guri. Não é. Ele roubou uma coisa ou outra, mas... Daí ia ser o chefe de uma grande organização criminosa. Não, ele não tinha tanta competência. Por que você evita dizer o nome dele? É uma pena, sabia? É realmente uma pena que você tenha se aproximado de mim para saber mais coisas sobre ele. Não, não é isso, Fernanda. Não é isso. Deixa de ser bobo. Confesso de uma vez, você me manobrou. Você queria que eu te confirmasse quem é o guri. Fernanda, não é isso. O pior é que eu não sei dele, sabia? Não sei nada dele, Tony. Muito de vez em quando eu leio alguma coisa nos jornais. Mas é questão antiga. Vamos encerrar esse assunto? Foi um engano meu. Sabe o que eu acho mais triste? Eu estava adorando a nossa relação. Estava achando tudo tão louco, Tony. Tão lindo, tão louco. Agora... Nada mudou. Eu achava que era um jogo, você entende? Um jogo perigoso, sem a menor dúvida. Mas uma coisa que mexeu com todas as minhas emoções. Um jogo louco, cheio de encantamento. Então, nada mudou. Tudo mudou. Não, nada mudou. Fernanda... Eu devia estar acostumada. Porque na minha vida é sempre assim. Eu estou sempre sob suspeita. Ai, meu Deus, que droga. Sério? Estou falando sério. As pessoas me olham sempre como se eu fosse uma mulher super misteriosa. Capaz dos atos mais loucos. Só porque eu tive uma infância desgraçada. De tão ruim. Uma adolescência miserável. Escuta. Me desculpa. Eu te peço desculpas. Fernanda, eu estou te pedindo desculpas. Vamos esquecer isso. Não dá. Não dá. Não dá para esquecer, Tony. Alguma coisa mudou em mim. Mudou nessa relação. Alguma coisa se perdeu. Nada se perdeu, mulher. A confiança se perdeu, Tony. A nossa relação tão linda foi manchada pela tua dúvida. É como se eu tivesse aqui a serviço de alguma coisa, de alguém. Pior, Tony. A serviço do guri? Do homem que mandou matar tuas filhas? Do homem que mandou matar tua mulher? Que bobagem que eu fiz. Para de se desculpar, pelo amor de Deus. Não, não tem desculpas para o que eu fiz. Nossa, esconderijo. Coisa de criança, né? É lindo, mas é coisa de criança. Vamos fazer as pazes hoje? A gente se dá muito bem? Vamos? Se dá muito bem mesmo. Muito bem. A gente se dá muito bem na cama, Tony. Mas eu acho que é melhor terminar assim. Eu realmente acho que é melhor terminar assim. Sabe por quê? Porque eu ia me apaixonar loucamente por você. E daí? E daí que eu não posso. Não quero. Eu já me decretei apaixonada por outro homem. Decretou? E a vontade. Decretei. Eu decretei que eu sou apaixonada pelo Bruno Vilar. Eu tive uma ideia, Tony. O quê? E se eu sair? E entrar de novo? E a gente finge que essa noite nunca aconteceu. É uma ideia. Eu tenho até uma chave pra eu entrar e sair a hora que eu quiser. A gente faz assim. Eu vou abrir a porta. Eu vou sair. Aí eu vou entrar de novo. E a gente apaga todo esse desencanto. Tá saindo. É bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessas. Eu vou sorrir. Depois sorrir. Como quem nada quer. Você não sabe. Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. Eu tenho medo de fazer planos. Olha você. Olha você. Agarrada com unhas e dentes nesse sofá, né? Não tô agarrada? É. Porque se você se soltar, você vai direitinho pro dog, né? Hipnotizada. Eu sou sua, dog. Eu sou sua. Cheguei. Ah, eu sou o seu ossinho preferido. Ai, vó. Seria bom se fosse fácil assim. Eu não consigo mais confiar no dog. Ele me aprontou muitas. Tipo? Ah, você sabe. Tipo, me deixar sozinha sem dinheiro na Patagônia. Tipo, me trair até com a minha amiga. É. É a dureza. Mas mesmo assim, você tem certeza que ele te ama, né? Ama. Do jeito dele. Quer saber, Luísa? Eu tenho medo é dos certinhos, não dos malucos. Porque os malucos, eles evoluem, eles se transformam. Ele pode ser um companheiro muito divertido, diferente, sabe? Ele pode te apresentar um mundo novo, uma vida nova pra você. Vai, Luísa, vai. Dá uma chance. De novo, vó? É. A última, vai. Ai, eu morro de medo. Você morre de vontade. Depois não adianta se arrepender de não ter ido, hein? Ai, se eu tivesse ido pra cama com açougueira, ô meu Deus do céu. Se eu for, o problema é que eu tenho... É o dog, atende, vai. É o dog. Alô? Oi, André. Tô te esperando aqui no hotel. Por que a gente combinou alguma coisa? E precisa? Como é que tá tua mãe? Tá melhor? Mais ou menos. Tá melhorando aos poucos. Vem jantar comigo. Pra você... relaxar. André, eu já tava indo pra cama. Só se for comigo. Vem, vai. Vamos ficar junto essa noite. Tá. Tá bom. Me espera, eu tô indo. Beijo. Eita cara intrometido, viu? É, vó. Eu vou lá jantar com o André. E depois... E depois... Adeus sonhos, né? Tchau. Lua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela. Tão redonda a lua, como flutua, vem navegando. Do azul do firmamento, e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, eu sei que embaixo desta neve mora um coração. E aí? Tá se sentindo bem? Perdi a noção do tempo. É, é o calmante que você tá tomando. Deixa a gente me azureta mesmo. Cadê todo mundo, hein? O Pedro saiu. Deve estar na casa da Nina. Será que isso é pra valer mesmo, mãe? Filha, é o primeiro amor do Pedro, né? E o Júnior? O Júnior tá no computador. O Nando tá ali no pouquinho. E a Luísa saiu pra jantar com aquele chato do André. Acho que ela vai casar com ele mesmo, viu? É, um noivo perfeito. Olha, se você quiser, eu posso fazer um escândalo, Prince. Casamento não acontecer, eu estrago tudo, quer? Ai, mamãe. Você devia ter feito um escândalo no meu casamento. Quando eu larguei tudo pra casar com o Bruno, larguei o teatro que eu tanto amava. Ai, Maura. Eu também era uma bocó de mola, né? Sim, Armando. Amei, Armando. Ai, se eu soubesse, viu? Tá tudo certo, né, mamãe? Tá tudo bem. Ai, eu vou dormir, dormir, dormir. Minha, você me acorda no ano que vem? Ei, sabe o que eu tava pensando? Eu acho que eu vou chamar aquele sacerdote, o Paulo Garcia. Ele dá um tato em você. Hum, chamar aqui? É, por que não? É, verdade. Agora eu posso tudo. A casa é minha. Não sei não. Não sei. Precisa o meu mercado, hein? Essa semana ainda. Tem quase nada no armário. Hein, Pedro? Pedro? Deixa eu ver isso aqui. Marcou, né? Ficou a marquinha. Foi onde meu pai me... Desgraçado, Nina. Tá doendo? Um pouco. Dói mais... O pai morreu pra mim, Nina. Morreu. Não fala assim. Nunca tive pai de verdade, sabe? Ele nunca foi meu pai. Pedro, você tá dizendo isso porque você tá magoado. Depois... Tem depois, Nina. Tem depois, nunca teve antes. O pai e eu... O pai e eu... O pai e eu, a gente... A gente nunca deu liga. De um tempo pra cá, agora é só briga, confusão, soco na cara. Quer saber, Nina? Tô nem aí pra ele. Sacou pra mim? Tanto faz como tanto fez. Tô me lixando porque ele diz, porque ele pensa. Nessa história toda, Pedro, você só não pode esquecer de uma pessoa. Sua mãe. Ela... Ela... Coitada, tava mal, Nina. Ela... Tava batida. Doente. Não sei o que fazer. O que eu faço? É que ela tá... Ela tá se sentindo sozinha. Ela precisa de carinho, de atenção, dos filhos perto dela, do lado dela, entendeu? Você não pode abandonar a sua mãe agora. Não pode. Ela precisa de carinho. Tipo, você... Outra Brú Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Luiz, onde você está? É o terceiro recado que eu te deixo Tchau Os problemas, André? Não, está tudo certo, bebê André, essa carinha não me engana, viu? Você está preocupado? É a Luísa Luísa Eu chamei ela para vir dormir comigo Ah, e ela disse que vinha? Uhum Falou, falou sim Já dava tempo de ter chegado Eu ligo, o celular dela não atende Sabe como é que é, né? Dá medo de acontecer alguma coisa no meio do caminho Ah, não deve ter acontecido nada, não De repente ela atropelou algum cachorro Tá? Onde é que você estava, Tony? Eu fui educada pela Tereza Ela falou que é melhor não perguntar nada Pergunta o que quiser, Lígia Eu pergunto o que eu quero Porém você não responde, né, Tony? Mas eu fiquei mais tranquila Quando o Paulo falou que tinha marcado o encontro com você aqui Então, novidades, Paulo A Laila telefonou O homem está à sua procura Ligou Quer se explicar? Marcar outra reunião Liga pra ela, quero falar Eu vou deixar vocês à vontade Não, espera, Lígia Não, eu vou Eu vou, mas eu prometo que eu volto pra gente dormir junto Tô domesticada, meu amor Não tá vendo? Tchau, Paulo Tchau, Lígia Ligo Claro Um momento, por favor Eu vou passar pra ele Eu falo primeiro com ele Depois você me passa Ok Alô? Um momento Ele já vai falar Mas sem nomes Por favor Sem nomes Que pena Justamente agora que eu sei o seu nome Seus amigos federais estão na escuta Os meus telefones estão sempre limpos Cuidado com os seus Eu tô falando em telefone limpo Mesmo assim, tome cuidado Foi uma escuta na madrugada passada Que impediu o nosso encontro Liu? Fiquei muito chateado Vamos combinar outro encontro? Você escolheu muito mal O local do nosso encontro Agora é a minha vez Minha vez de escolher Sim, pode escolher o local Data e hora E Nova York Depois de amanhã Nova York? Tá viajando pra lá? Tem um contato muito quente Ah, já sei quem é O Tony Soprano Não Nem o Soprano Nem o George Bush A gente é muito mais poderosa Puxa, mas eu não posso Sair do país agora Eu preciso acompanhar A rota das Farc Cuide bem dessa rota Pois minha rota Poliviana está brilhando Se quiser me ver em Nova York Será um grande prazer Será que você não pode Adiar essa viagem Por um dia? Se eu conseguir Entrarei em contato Tá bom? Estou muito ansioso Para fechar um negócio Com você Bye, bye Alô Desligou Ele sabe quem eu sou Sabe quem eu sou Estive no hotel hoje de manhã Dizia coisa para me provocar Para me abrir Você não gosta, chefe Mas é melhor Começa a andar com seguranças Ele pode estar pensando em vendetta Não, não, não Eu gosto de dinheiro Não vai tentar me matar Se tentar eu mato ele antes Ele vai estar armado Na hora do embarque E você desarmado Não, eu não tenho medo Eu acho que ele nunca Matou ninguém na vida E você? Eu? Eu nunca matei Em todo caso Eu acho melhor mudar o seu voo Amanhã à tarde Sai um voo para Miami A Miami? Eu cuido disso É mais seguro despistar Passa uma noite Miami No dia seguinte Pega outro voo para Nova York Eu poderia pegar esse cara Em Nova York De que jeito? Você nem sabe quem é Bruno Vilar O que? O Bruno Vilar O dono do hotel? Senta, Paulo Você está pálido Por que você acha que é o Bruno? Eu tenho observado O Bruno Ultimamente E ô Tony Eu que moro no hotel Não percebi nada A minha intuição Não tem falhado, Paulo Você não tem provas Eu não tinha Agora eu tenho algumas Quando eu me sentei Na mesa do encontro Lá no campo de golfe Eu lembro Você passou esse lenço Havia manchas de sangue Passei o lenço Gotinhas Entendi Cáspita Quando eu entrei Na sala do Bruno Lembra? Com aquela mocinha Sim, havia um médico lá O médico estava enfaixando Novamente o ombro dele E havia sangue Na camisa Puxa Isso é Isso é quase uma prova Paulo Me segurei naquele momento Para não pegar a primeira coisa Que tivesse pela frente E arrebentar a cabeça dele Não, Ani Eu me controlei E comecei a jogar iscas Para ver se ele caía Mas ele escapou Eu não arrebentei a cabeça Daquele cara Porque eu não tinha certeza Então você não tem certeza Absoluta não Se tivesse Tony Você matava ele E eu matava esse cara Então 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 Tony Você não quer fazer negócios Quer fazer a vendetta Eu não sei se eu vou conseguir me controlar Paulo Vendetta É mais importante a vendetta Do que as rotas da Bolívia Dos milhões e milhões de dólares Às vezes eu penso Eu vou dar corda para esse canalha Eu vou desvendar toda a rede de narcotráfico Tony Tony Tony, então Então você tem ligações Com a agência americana antedrogas DEA Você É agente policial da DEA Eu sou Tony Castellamari Obrigado Meu amor Esperem aqui, viu Tá Pode esperar aqui Licença Liguei o Liguei o tempo todo pra cá Quem são eles, Bruno? Nada, meu amor Nada É bobagem Nada demais Venha me acompanhar aí Você tá me dando de segurança? É que eu tô com ombro meio debilitado ainda Não tô podendo dirigir carro, né Futuro presidente da associação Tem certas regalias, né, meu amor Motorista Segurança Mordomice Você tava numa reunião de campanha Vai se acostumando, viu Você é o presidente da associação Mas agora eu O que eu vim fazer? Vamos adiviar Vim jantar com você Já jantei Tô cansada Tá vendo, meu amor? Tô vendo que você tá Tá meio chateada O que que é, meu bebê? Fiquei te esperando, esperando Se eu não chegava já ia dormir Meu Deus Me faz companhia, então Deixa eu ver aqui Como é que tá esse negócio Italiano Maravilha Vamos ver Bom, muito bom Mudei o voo Pra amanhã tarde Embarca amanhã tarde Amanhã? Amanhã? Amanhã tarde? É, pode eu voo Bebê Pode servir o doutor Bruno Tô pronto Vou ficar mais de dez dias longe um do outro Se eu puder, eu vou antes pra lá, Bruno Tô precisando de umas férias, sabia? Sentir saudade, meu céu Cuidado com o teu homem Não, tô bem Tô bem Tô bem Sabe que eu acho que depois de tudo que a gente viveu Vai ser bom Passar uns dias longe Não há muito tempo, não Tô te machucando? Não Cuidado, Bruno